Padela, o Brasil é um país continental, ou seja, é um país gigante do tamanho de um continente, é um país rico, repleto de tradições e cultura, onde cada região tem sua tradição específica, sua cultura específica, certo? E entre essas culturas e tradições, existem os ditados populares, como por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, cavalo dado não se olha aos dentes, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, entendeu? Vamos ver se você entendeu mesmo, tabela. Tabela, me complete o ditado popular, quem tem boca, se cova o tec. O velho!